Eu era um menino lindo que brincava na... Era dia de calor, aquele 5 de janeiro Mais algo que me tornou... Sou muito inteligente, faço amizades e todos me adoram Sou um homem que perde a cabeça Mas quero agradecer aos meus E minha família Quero agradecer à minha mãe Que é muito especial E aos amigos da Neuro Educando Por serem tão... Ao meu irmão mais velho e ao... Que me cuidar Não posso esquecer do meu primo Que é meu amigão e é meu tio Por ser um... Por ser um... Por ser um... Por ser um...